Hoje no programa Em Pauta a gente vai conversar com o vereador Jorge da Farmácia. Ele vai falar sobre o convite que ele recebeu e aceitou para ser um dos membros do Conselho Gestor da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Ele também vai falar dos desafios para os próximos dois anos, 19 e 20, à frente da Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui da Câmara dos Vereadores de Campinas. Vamos lá? Gabinete 22 do vereador Jorge da Farmácia do PSDB, hoje no programa Em Pauta. Vamos lá? Bom, a gente já está aqui no gabinete do vereador Jorge da Farmácia. Vereador, muito obrigado por nos receber para mais uma participação no programa Em Pauta. Olha, eu agradeço a você, toda essa equipe maravilhosa aqui da Câmara Municipal de Campinas, a qual eu sempre comento, eu sempre falo que o trabalho que vocês fazem aqui é diferenciado. E eu venho sempre falando para as pessoas, se tiverem as condições de assistir os nossos programas, eu acho de extrema importância porque você se aprende muito com essa TV nossa aqui. Bom, vereador, então vamos abrir o programa Em Pauta de hoje, falando um pouquinho sobre o convite que foi feito ao senhor, passando agora a integrar também a Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então foi um convite feito no início deste ano de 2019, lá no mês de janeiro. A que se deve esse convite, vereador? E quais os trabalhos, já que o senhor pode destacar, aquilo que vocês estão imaginando para esse ano de 2019? Olha, um convite que eu recebi logo no início do mês de janeiro de 2019. Fiquei surpreso porque eu pensei comigo e falei, nossa, eu acho que eu não tenho condições de compor esse conselho, porque as pessoas que fazem parte desse conselho são pessoas altamente capacitadas. E para minha surpresa, o único que foi escolhido fora da capital foi somente o vereador Jorge da Farmácia. E eu acredito que pelo trabalho que eu já havia fazendo aqui, eu fiquei dois anos na comissão como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, fazendo trabalho, ouvindo todas as entidades, tentando fazer projeto da melhor maneira possível para que essas pessoas consigam ser vistas e eu consiga tirar essas pessoas de dentro de casa. Eu sempre comento, eu sempre falo que eu acho que é uma das virtudes desse trabalho que eu faço aqui na frente dessa comissão, é a inclusão. Eu acredito, sem sombra de dúvida alguma, foi devido a esse trabalho que nós fizemos aqui, eu acho que eu como presidente, mas eu tinha mais quatro vereadores que me acompanhavam. E nessas trajetórias, nessas falas que eu sempre vinha fazendo também ali no Legislativo, eu consegui trazer mais vereadores para que nós pudéssemos trabalhar nesse sentido. E esse conselho, ele tem uma presidente que é a secretária Célia Leão, a qual me escolheu, e eu cheguei logo no início de janeiro, lá nós fizemos as nossas apresentações, e para minha surpresa, várias pessoas muito influenciadas, muitas pessoas que já trabalham, já militam nessa causa. Nós temos aí a nossa senadora Mara Gabrilli, a qual também faz um trabalho espetacular, por isso foi eleita agora senadora. E nessa primeira reunião foi uma reunião de conhecimento entre nós, conselheiros, só que aí a secretária, que é presidente do conselho, diz para nós, nós deveríamos de trazer algumas pautas para que o conselho pudesse discutir. Isso já na primeira? Já na primeira. Esse governador João Dória, ele tem uma fama de trabalho, uma fama de pessoas que quer que realmente aconteça, e ele passou para o seu secretariado, que foi a nossa secretária Célia Leão, nesse sentido, para que nós pudéssemos já trazer algumas pautas, para que nós pudéssemos discutir entre nós, conselheiros. E nessa primeira reunião, eles mandaram a nós trazer lá qualquer projeto que fosse bom, não somente para Campinas, mas sim pelo estado todo de São Paulo. O que eu fiz? Eu peguei, logo em seguida, reuni com várias entidades, aqui eu gostaria de dar um destaque, aqui destaque à Pascamp, pelo trabalho que eles fizeram comigo durante esses bienes que eu estava como presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, e a Juliana, o Renê, que são o presidente e a diretora, e eu conversei com ela e ela me pautou algumas reivindicações que eles também estão tentando trabalhar e viabilizar para o nosso estado de São Paulo. E ela pautou o que eu achei muito interessante, que é uma escola bilíngua. O que é isso? É uma escola onde as crianças surdas vão aprender libras, que é a primeira língua que as crianças surdas devem de aprender, não português, mas sim libras. E nesse sentido, eu acatei essa proposta, levei aos conselheiros, expliquei a todos eles como funcionaria este projeto, e por incrível que pareça, todos eles aceitaram essa ideia. Essa foi uma proposta que eu levei aqui da cidade de Campinas, e logo em seguida já a secretária disse que vai levar este projeto ao nosso governador João Dória, para que nós possamos fazer uma lei. Porque hoje, vereador, a lei determina, em casos especiais como esse, por exemplo, de alguma pessoa, uma criança, vamos supor, com uma surdez, a presença de um profissional em sala de aula. Porém, isso, na maioria dos casos, não é cumprido. Ou seja, e aí há um atraso natural de alfabetização dessa pessoa. Exatamente isso. O que ocorre muito, às vezes, as crianças aprendem somente português, só que a criança surda, ela não consegue aprender, ela não tem o conhecimento. E não se comunica. Não se comunica. E, às vezes, Leandro, o que ocorre, essas crianças vão crescendo, e quando ela tem lá nove, dez anos, a dificuldade aumenta mais ainda. Porque a partir do momento que ela começa a aprender Libras, ela tem que voltar. Então, não é correto. Eu acho que esse projeto é de extrema importância, para que todas as crianças já saibam, não somente Libras, mas também português. O interessante desse projeto é que as crianças também, ou 20, vão aprender Libras. Ou seja, eu acho que criança tem que se interagir cada vez mais. E eu fechei a minha fala lá dizendo que isso é inclusão. Onde as crianças brincam, onde as crianças estudam e onde as crianças aprendem. E o outro projeto também foi com o Gustavo Merlo, que é um grande amigo, um grande parceiro, um grande conhecedor da causa também. E ele me explicou que é um ensino à distância aos professores estaduais. E eu achei muito bacana esse projeto também. Por quê? É o EAD. EAD. Porque hoje em dia, se os professores estaduais recebem uma criança com qualquer tipo de deficiência, ou seja, mobilidade, ou seja, autista, ou seja, DAO, ou seja, deficiente auditivo, os professores ficam em pânico. Eles não sabem como agir, como ajeitar, como explicar. E nesse sentido, esse projeto, o que ele faz? Mas eles vão capacitar esses professores para que eles consigam trabalhar com essas crianças. Apresentei também esse projeto e, por incrível que pareça, também foi aceito. Então, mais uma vez aqui, eu acho que nós estamos saindo já na frente com esses dois projetos. E, Leandro, eu confesso a você que, para me explicar esses projetos a essas pessoas que conhecem bem as causas, eu imaginei que não fosse ser vitorioso, vamos dizer, mas, por incrível que pareça, esses dois projetos nossos aqui da nossa cidade de Campinas, a deputada, a deputada nossa secretária, já pautou e já vai levar em seguida o governador João Dória para a gente discutir, para ver se realmente isso se torna projeto e se torna lei no estado de São Paulo. Bom, e aí, como é que o senhor tem visto esse ano de 2019 para as ações aqui dentro, né, como presidente do conselho, da comissão? Então, esse daí também é um outro trabalho que eu fiz, eu fui pelo segundo bienio consecutivo e agora, 2019 e 2020, eu fui novamente reconduzido à presidência dessa comissão. E eu confesso a você que, há uns tempos atrás, há seis anos atrás, essa comissão, ela estava praticamente, assim, abandonada, não tinha nenhum tipo de ação, ações dela. E, quando eu peguei essa comissão, eu falei, nós vamos trabalhar e vamos trabalhar firme nessa comissão. Eu acho que foi devido a esse trabalho que nós fizemos aqui que eu fui escolhido para ser conselheiro. E agora, um desafio, né, 2019 e 2020, temos mais quatro vereadores que fazem parte dessa comissão, ao qual eu gostaria também de agradecer, porque nas comissões são cinco vereadores e desses cinco, qualquer um pode ser presidente. E eu tive o apoio aí nos quatro vereadores que estão junto comigo nessa comissão, todos eles assinaram para mim, para que eu fosse novamente presidente dessa comissão. O Paulo Haddad, o vereador Paulo Haddad, o vereador Edson Ribeiro, o vereador J. Silva e o vereador Nelson Osri. Então, sem sombra de dúvida alguma, nós recebemos aqui o nosso diretor, que é o Paulo Guimarães. Ontem ele veio aqui e nos apresentou o que foi feito em 2018 e as projeções para 2019. São vários desafios. São vários desafios. Qual que é o principal deles hoje que vocês enfrentam? Ou que a pessoa com deficiência, enfim, qualquer tipo de exclusão da sociedade, o que ela enfrenta? O mais que eu vejo assim é em relação ao trabalho. Nós fizemos aqui... O trabalho, o senhor diz, ingressar no mercado? Ingressar no trabalho, as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é o maior gargalho que nós temos aqui. Para você ter uma ideia, no ano passado nós fizemos aqui o dia D, que é o dia da empregabilidade das pessoas com deficiência. Nós tínhamos 247 vagas a ser preenchido, que o Ministério Público ocasionou e chegou nas empresas dizendo para ele ter uma lei de cota que vocês têm que cumprir. Porém, essas empresas não estavam cumprindo. Aí o Ministério Público foi e intimou essas empresas para que eles pudessem pegar essas pessoas para que eles possam trabalhar nas empresas. Então, 247 vagas, se eu não me engano, acho que eram 72 empresas, teve 3.147 indicações para que pudesse preencher essas 247 vagas. E por incrível que pareça, mais uma vez, o ano passado foi decepcionante que somente 8 empregos nós conseguimos colocar essas pessoas. Ou seja, a diferença é muito grande. 247 vagas e nós conseguimos colocar no mercado de trabalho somente 8 pessoas é pouco. Então, eu acho que um dos principais desafios dessa comissão é fazer com que essas pessoas consigam o seu trabalho e consiga ter as suas reivindicações atendidas, um convênio médico, um trabalho, um salário digno. Porque a maioria das empresas, infelizmente, ainda não estão aptas a receber uma pessoa com deficiência. O vereador, quando o senhor cita que essas empresas, a maioria, não está apta para receber essa pessoa com deficiência, o senhor diz que é fisicamente, estruturamente, ou pode ocorrer algum tipo de preconceito por parte das empresas? Olha, eu vejo que são os dois fatores aí. Aí o desafio é maior. O desafio é maior. Por exemplo, se você contratar uma pessoa com um deficiente auditivo, por exemplo, esta pessoa vai ter que se comunicar dentro da empresa. E para ela se comunicar, a empresa vai ter que investir num corpo, no RH dela ali, para que outras pessoas saibam Libras. E qual que é a alegação dessas empresas? Investe, sei lá, pega uma empresa de 100 pessoas, por exemplo. Aí vai lá o intérprete Libras, ele faz algumas aulas, para que essas pessoas possam aprender Libras. Muito bem, a empresa investiu nesse deficiente visual, nesse deficiente auditivo, aliás, ele chegou nessa empresa, ele aprendeu a trabalhar nessa empresa, aí ocorre que é um ótimo profissional, aí vem uma empresa XY e oferece 50, 100 reais a mais para esse profissional e ele sai. Ou seja, a empresa investiu nesse profissional e ela acabou perdendo para uma outra empresa. Essa é uma das alegações que eles falam, mas eu não concordo com isso. Eu acho que tanto eu, quanto você, quanto vocês, qualquer lugar que a gente está trabalhando no momento, se alguma outra empresa oferecer mais, logicamente que você vai para essa outra empresa. Então, esse assunto aí nós vamos debater bastante. Tá bom. Vereador, muito obrigado, viu, por essa participação no programa em pauta e também por trazer sempre informações sempre relevantes para as pessoas com deficiência. Muito obrigado. Olha, eu, mais uma vez eu falo de vocês, eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal, em conjunto, é um trabalho muito digno e é um trabalho de inclusão. Eu sempre peço para que todas as pessoas que estão nos assistindo, que venham, compartilhem, se precisar de algo, qualquer coisa que seja em relação à inclusão, procure o nosso gabinete, procure o gabinete de outros vereadores aqui, que eu tenho a certeza absoluta que eles vão atender da melhor forma possível. Então, agradeço você, agradeço toda a sua equipe por esse belíssimo trabalho. Muito obrigado. E termina aqui mais um programa em pauta. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.